A borua boiê, a bochiché, abençoe o tucuruvi! Oh, peleita! Oh, peleita! Alô, comunidade! Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, tucuruvi! Ei, laroiê e na mojubá, evoque os odus e pá vai confirmar! Tucuruvi vai passar e devorar todo o mal, fazer história e ganhar o carnaval! Ei, laroiê e na mojubá, evoque os odus e pá vai confirmar! Canta, tucuruvi vai passar e devorar todo o mal, fazer história e ganhar o carnaval! Minha estrada! Minha estrada é aqui! Eu sou o verbo encarnável, sou Exu! E o universo desce o movimento, sou a voz da existência que o tempo ecoou! Na luz de impar, me mostra os caminhos de ouro milan! Ensine o destino pro sol despertar, feito o lô do marê, no ventre sagrado de ilha e fé! Pro sol despertar, feito o lô do marê, em cada orixá um alento a xé! Baixou, baixou, a Bahia de São Salvador, e a Nipababalaô! Vambores ecoaram lá na rosa, em berços pelo mundo reluziu, e fez morada no Ilê Brasil! Vambores ecoaram lá na rosa, em berços pelo mundo reluziu, e fez morada no Ilê Brasil! Ô Peleipá, ô Peleipá, ô Peleipá, é do rosário que adivinha os caminhos para a vida equilibrar! É a chuva de esperança, desse solo abrasador, onde queima a ganância sobre o vento do amor! Dança a menina pequena e aô, na cantareira baianeia! A velha guarda de branco ensinou, o que o pai falou, tem que acreditar! O que o pai falou, tem que acreditar! Vamos juntos de mãos dadas, por encruzas e calçadas, igualdade é a missão! Contra a intolerância insolente, por mais vidas, por mais gente, mais amor no coração! É laronhê e na mojubá, devolte os outros, Ipá vai confirmar! Tucurubi vai passar e devorar todo o mal, fazer história e ganhar o carnaval! É laronhê e na mojubá, devolte os outros, Ipá vai confirmar! Tucurubi vai passar e devorar todo o mal, fazer história e ganhar o carnaval! Minha estrada é aqui, eu sou o verbo encarnado, eu sou a chuva! E onde o coração é de um movimento, sou a voz da existência que o tempo evoluou! Oh, na luz de Ipá, me mostra os caminhos, que ouro milan, ensina o destino pro sol despertar! Feito o lô do marê, no ventre sagrado de Ilha e Fé! Oh, pro sol despertar! Feito o lô do marê, em Cadorixá, o anel do roxé! Baixou, baixou, a Bahia de São Salvador e a Nipá, babalaô! Tambores ecoaram lá na roça, em berços pelo mundo reluziu e fez morada no Ilê Brasil! Baixou, baixou, a Bahia de São Salvador e a Nipá, babalaô! Foi balanço! Tambores ecoaram lá na roça, em berços pelo mundo reluziu e fez morada no Ilê Brasil! Oh, Pelé Ipá, oh, Pelé Ipá, é do Rosário que adivinha os caminhos para a vida equilibrar! É a chuva de esperança, nesse solo abrazador, onde quem maga não se assobra o vento do amor! Dança a menina pequena, oh, na cantareira baiana, oh, na cantareira baiana, oh, a velha guarda de braga ensinou, oh, minha velha guarda! Tem que acreditar o que o pai falou, tem que acreditar! Vamos juntos de mãos dadas, por encruças e causadas, igualdade e amizade! Vamos juntos de mãos dadas, por encruças e causadas, por encruças e causadas, por encruças e causadas! Vamos juntos de mãos dadas, por encruças e causadas, por encruças e causadas, por encruças e causadas, por encruças e causadas! Fala povo do samba, mais um samba concorrente da Tucuruvi para o Carnaval de 2024! Inscreva-se no canal do Bruno Rezende, deixe seu like e seu comentário! Para você que quer saber notícias do Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, acesse a página do SRZD Carnaval! Tamo junto, valeu!